7 MB, fico menos de 7 MB, ok? Tati. O Paulo Sapa, novamente, pergunta se vai ter dois chats durante essas duas semanas. Sim, sim, teremos dois chats, tá? Estaremos na terça-feira, essa agora, e na outra terça-feira também. Estarei em chat com vocês, tá? Porque, para acompanhar esse ACI de vocês, numa boa. E no fórum também, estarei sempre lá. Inclusive, semana passada, praticamente, eu não vi ninguém no fórum, né? Respondi uma ou duas perguntas no máximo. Se é porque ninguém tem dúvida, ótimo, maravilhoso. Mas se é porque as pessoas estão acomodadas e não estão entrando, é preocupante. Então, por favor, entrem no fórum, utilizem o fórum, tá? Nós temos aqui um acompanhamento interno, que a gente nunca deixa o aluno muito tempo sem resposta. E temos também o chat semanal, que é, no caso desta disciplina, no dia de terça-feira, das 20h30 às 22h. Às vezes, né? Porque eu dou aula, eu dou aula dia de terça-feira também, até às 22h. Ao melhor, até às 20h30. Então, às vezes, eu demoro meia hora para entrar no chat. Mas eu já aviso para os alunos antes disso, porque eu me desloco do estúdio até a minha casa. Então, se eu fico meia hora, atrasando meia hora, então eu fico meia hora depois também. Então, normalmente, eu entro às 21h no chat e saio às 22h30. Então, todo jeito, uma hora e meia, no mínimo, estou lá. Às vezes, passa disso aí. Então, sem estresse, tá? Então, terça-feira, estarei com vocês, teoricamente, das 21h até às 22h30 da noite. Tá bom, Tati? Não temos mais dúvidas. Não tem dúvidas? Ok, pessoal. Então, vamos agora fazer uma breve recapitulação sobre o que nós vimos nesse módulo. Um módulo muito interessante, como vocês viram. Alguns alunos até decidiram não fazer o módulo. Ah, mas eu ia fazer em paralelo, desistia, porque é um módulo de gestão, não tem nada a ver com a área de informática. Mas, como vocês mesmos presenciaram, não tem nada a ver e tem tudo a ver. É isso? É um módulo que não tem nada a ver, realmente, com aspectos tecnológicos da área de informática, como programação, redes, etc. Mas é um módulo, gente, importantíssimo, porque dá duas visões para o futuro profissional. A visão empreendedora, ou intraempreendedora, que mesmo que você não vá montar uma empresa, mesmo que você não queira montar um negócio, é uma visão necessária para que você possa implantar no seu dia a dia, você se imbuir dessa visão empreendedora para se relacionar com a sua equipe, se relacionar com a empresa, se relacionar com os clientes da sua empresa, então é importante. Então, essa é uma das visões, tá? E a segunda visão é a visão de gestão mesmo. Ah, mas eu nunca vou ser um gerente de TI, você sabe? Você não sabe. Ah, mas eu não tenho vocação para ser gerente. Mas o mundo pode conspirar, a vida pode conspirar, e de repente colocar em cima do teu colo a oportunidade de você ser gerente de TI. Então, você vai sentir falta, sim, dessas competências que nós desenvolvemos para os alunos que souberam aproveitar bem este módulo, tá? Então, começamos com a visão empreendedora. Logo em seguida, nós falamos sobre gerenciamento de projetos, já entrando no mérito da questão da gestão da tecnologia da informação. Começando por gestão de projetos. Vimos como gerenciar escopo, vimos a questão do como gerenciar o tempo, vimos a questão de você gerenciar os recursos de um projeto, passamos alguns vídeos, discutimos, debatemos, introduzimos uma nova ferramenta tecnológica, que muitos não conheciam, que era uma ferramenta de gerenciamento de projetos, que no nosso caso aqui nós usamos o GAM Project, tá? Mas poderia ser o NS Project e um outro projeto da vida, como o Live Project, por exemplo. E introduzimos essa base tecnológica para que vocês pudessem, juntamente conosco, aprender a planejar e acompanhar um projeto. Ok? Isso aí. Na segunda aula de gerenciamento de projetos, nós vimos os pontos de controle de um projeto, as reuniões de validação, nós vimos, por exemplo, as consequências gravíssimas de um mau acompanhamento, a repercussão que isso tem em atividades críticas de um projeto, vimos, por exemplo, como traçar o caminho crítico de um projeto através da própria ferramenta GAM Project e MS Project, que são aquelas atividades que dependem intrinsecamente de umas das outras e não tem folga no programa. Vimos que o resultado do atraso de uma atividade não é necessariamente só o tempo, mas pode ter também uma repercussão financeira que pode comprometer o projeto. Estudamos aí o projeto Estrela da Morte, do Star Trek, do Jornal das Estrelas, que foi um vídeo bem humorado que nós lançamos, mas que retrata bem que um projeto mal gerenciado na sua vida profissional pode repercutir muito negativamente, pode até representar a quebra da sua empresa ou da empresa de outras pessoas para as quais você trabalha. Em seguida, depois de abordarmos a questão de gerência de projetos, nós estudamos os sistemas ERP, que são sistemas de gestão empresarial, vimos quais são as empresas que oferecem esses sistemas, como funcionam esses sistemas, como funciona a integração, quais são os benefícios de ser utilizado em empresas, sistemas de gestão empresarial, ERP. Estudamos também os principais fabricantes, como eles se dividem, como se classificam. Vimos também o processo de implantação de um ERP e descobrimos uma nova profissão, que é a profissão do implantador de sistemas de informação empresarial. que é o implantador, que é uma nova profissão, bem remunerada e muito, digamos, disputada pelas empresas fabricantes desses softwares. Estudamos, inclusive, aqui alguns mercados específicos desses softwares, como o mercado da área estalar, o mercado de sistemas horizontais, que é a grande maioria dos sistemas. Falamos sobre o MicroSiga, sobre a DataSul, sobre a RM, sistemas. Falamos que a TOTOS adquiriu esses sistemas. Falamos aqui sobre a AeroStalar, a MV Sistemas, a WPD Sistemas. Falamos sobre o perfil de um profissional de implantação de sistemas. E, mais recentemente, nós começamos a estudar os sistemas de informações gerenciais. Vimos a importância, como eles se classificam, sistemas em tempo real, é isso? Sistemas quanto à mobilidade também, né? Vimos aí os sistemas em tempo real, sistemas online. Vimos a importância de você ter um sistema que consiga colocar na mão do empresário, na mão da progestão da empresa, a informação a tempo e a mão, né? Vimos a importância. Então, aí nós estávamos pertinho do fim. E, agora, no finalzinho, nós estudamos as técnicas de gestão da tecnologia da informação. Aprendemos que informação é um patrimônio, é um ativo da empresa. Aprendemos que há várias maneiras de você gerenciar a TI dentro de uma empresa. Vimos que tecnologia da informação e comunicação é a junção de duas áreas grandes, informática e telecomunicações, ou informática e telemática, mais propriamente, digamos, se apropriando da questão da informação dentro das telecomunicações. E vimos também que não faz mais sentido nós falarmos sobre informação sem falarmos de telecomunicação. Estudamos alguns dispositivos, como dispositivos móveis. Vimos a história da internet, das redes corporativas. Vimos também algumas dicas de como você economizar dinheiro, locando equipamentos em vez de comprando. Estudamos em que situações a locação pode substituir a compra de equipamentos e de software. Em que situações uma assinatura de software ou a locação de equipamentos é mais vantajosa. Estudamos o conceito de ativo e passivo dentro da concepção da gestão da tecnologia da informação e comunicação. E cá estamos, aqui na ACI, depois de todo esse módulo, fazendo um fechamento com o gran finale, que é a apresentação da sua empresa. E se vocês perceberam direitinho, todas as atividades que nós passamos, toda essa exceção, convergiram para o seu negócio. Então, quem desenvolveu suas atividades de forma adequada? Quem se interessou por isso? Quem tentou idealizar um projeto empreendedor, não chutado, mas sim fruto dos seus sonhos, tem hoje a grande oportunidade de criar a apresentação daquilo que poderá ser o seu futuro empresarial, que é a sua empresa, o seu produto empreendido efetivamente. Aproveitem, usem a criatividade, usem a paixão, o sonho de vocês, e não só façam uma atividade para que o professor David e os nossos companheiros corrijam aqui, tá? Faça uma atividade como se fosse para você. Não se preocupe com uma nota, um indicador, se preocupe fazer, dentro da sua consciência, um trabalho que você tenha certeza que saindo daqui da escola, você consegue vender para o investidor, você consegue atrair sócios para desenvolver esse trabalho, que você consegue seduzir clientes, seduzir bons funcionários, bons colaboradores, bons gestores para a sua equipe. Então, esse é o nosso objetivo. Nota, indicador de aprendizagem, é mera consequência. Então, aproveita, gente, essa chance, para que vocês possam dar um norte para a vida de vocês. Mesmo que vocês não queiram montar uma empresa, mas sonhar não custa nada. Sonhe um pouquinho. Coloque esse sonho lá na gavetinha, mais íntima do seu coração, que um dia, daqui a 5, 6, 10, 20 anos, quem sabe, você diz, puxa vida, eu estou com a oportunidade, eu vou tirar da minha gaveta aquele projeto, aquela ideia, e, obviamente, se der tempo, se tiver condições mercadológicas, vou implantar e vou ganhar dinheiro, e vou me realizar profissionalmente, empresarialmente. Então, este foi o grande objetivo do módulo de gestão da tecnologia da informação e comunicação. Abrir os olhos dos nossos futuros técnicos, dos nossos futuros profissionais, sobre o mercado. E o mercado, gente, não se resume ao mercado de trabalho. O mercado é o conjunto de todos os mercados. Oportunidade de trabalho, de estágio, de emprego também, mas oportunidade de empreendimento, oportunidade de consultoria, enfim, oportunidade de ter e ter um produto sólido.